Música 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 Acabou de acabar o mapa E ele tá aqui no lobby Vou ver se eu acho ele pessoal Cadê? Pera, deixa esse negócio Será que o Gulen vai achar o Lox? Quem gosta do Lox aí galera? É o David, não tem nem o David David, quem é o David é famoso? David é amigo do Lox Olha lá, mostra ele Cadê o Lox? Lox? Olha o Lox lá galera E é ele hein galera Porque ele já entrou numa live que a gente fez né Gui E deu o que pra você? Me deu follow Cadê o Lox Gui? Ah mãe, ele tá lá em cima Ô mãe, socorro mãe Cadê? Tá todo mundo seguindo ele Todo mundo seguindo o Lox? Lox é famoso Dá um autógrafo Lox Aqui Lox Lox, se você vê esse vídeo Dá um comento aí Lox Lox Comenta de novo Porque ele já comentou né Gui Já entrou na live Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo galera Ah mãe, ele saiu Saiu? Acha ele? Não, aqui, olha aqui, olha aqui Cadê? Mãe Cachor? Uhum Cadê ele? Tô vendo Cadê ele? Eu acho que... Ai socorro Lox Cadê ele? Ai, é aqui Cadê? Ele aí, ele aí Vai Filma ele bastante Vou tirar o print Oi Lox 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 Vem esse vídeo por favor A Guilherme adora você Não é Gui? Uhum Olha o Lox galera Conversa com ele Que dá pra conversar com ele? Dá Ah, ele caiu Lox Lox caiu Nossa, cadê ele aqui? Ai, ali Nossa, quem morreu? Lox lá Você morreu? O Lox morreu O Lox morreu? Ih, morreu Deixa eu ver se ele morreu Olha o David Deixa eu ver o David, mãe Cadê o David? Aqui, olha o David Não tem linha Cadê o David? Deixa eu ver O David Mostra aí que o Lox te adicionou Guilherme Pra o pessoal ver Ele não me adicionou Não, ele te deu o que? Não sei o nome aí O que? O nome que ele te deu lá Forry, não sei o que lá Mostra pessoal Follow Gente Ai, o negócio da luz Tá dando reflexo E o Guilherme E o Guilherme continua perseguindo o Lox Que jogo é esse? O que você tem que fazer? Nunca joguei Nunca jogou? Mas morreu o Lox Até o Lox morreu Morreu? Explodiu a bomba na gente Jogando com o Lox Jogando com o Lox Que massa Muito massa Quem é fã do Lox Comenta aí Compartilha o vídeo Galera Quem sabe ele vê o vídeo E comenta de novo Né Gui? Porque Morreu? Morreu Porque ele já entrou numa live E comentou depois na live Galera Eu vou deixar o link aí Galera Vai atrás do Lox Guilherme Eu quero todo mundo Que quer ver o Lox Guilherme tá jogando com o Lox O Guilherme tá jogando com o Lox Mas quem Guilherme? Tá no seu nome? É o David E a Dicas da Nini também Dicas da Nini? A Nini Eu também Então E o David E o David? Cadê o David? É esse o David? Loirei? Se quer Ui, ui Quem já conseguiu jogar com o Lox No servo dele É servo que fala Não sei galera Tá cheio Eu não posso nem sair Se ele sair O Guilherme perde Não consegue entrar mais Eu entrei porque Dá a dente Cadê o Lox Ah, o Lox tá careca Deixa eu ver O Lox tá careca? Não sei É porque sai o cabelo Na hora do jogo Ai, olha Ele tá careca O Lox ficou careca Galera Ali, olha Galera Será que ele tá gravando um vídeo? Será que o Guilherme vai sair no vídeo dele? Não Provavelmente não Acho que ele tá jogando com inscritos Oi Ah, tá Fala assim Tô gravando Fala Tô gravando Tô gravando Tô gravando Fica pertinho dele Gui Pra me tirar a foto de vocês dois junto Vai Gui Isso, assim O David O David O David Vai, tira eu e o David Cadê você e o David? Vai aqui Esse aí Do lado Ele tá fugindo? Ah, não David Não Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal E tchau, tchau Tchau, tchau Locis, comenta no vídeo Sim Por favor Compartilha aí, galera Sim Tchau, tchau, galera Tchau 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 Tchau, tchau.